Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite e acabou de ser liberado os desafios da segunda semana dessa temporada então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês e se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja, tá? mas claro, só se você quiser enfim, um dos desafios é para você destruir caixas de correio e olhem só, eu já estou aqui no modo replay para mostrar que para você resolver o desafio é muito simples, muito rápido, é aqui em Alameda Arborizada essas caixas de correio você encontra na frente das casas você pode encontrar tanto aqui como também lá no parque agradável, via do varejo mas a melhor cidade para você fazer é aqui em Alameda Arborizada todas as seis casas da cidade tem essas caixas de correio que é só você destruir que você já completa o desafio então você vem aqui, destrói essa aqui da casa amarela aqui do lado, casa azul, tem outra caixa de correio vocês veem aqui do lado, essa outra casa tem a terceira caixa de correio aqui na frente, quatro caixas cinco caixas lá na frente dessa casa e a última caixa de correio fica aqui na frente dessa outra casa então como deu para ver, todas as casas dessa cidade tem caixa de correio é só você destruir que você completa o desafio, bem de boas outro desafio para você plantar evidências na toca do gato ou em fábrica de descargas eu estou gravando um vídeo mais cedo, então o desafio não foi liberado mas no modo replay já dá para ver então as evidências aqui nos locais para você completar o desafio um local aqui na toca do gato fica do lado dos pneus como dá para ver tem outra evidência aqui do lado desse pequeno trailer bem aqui do ladinho e outro local da toca do gato para você completar o desafio fica aqui atrás, no posto de gasolina bem do lado do lixão, como dá para ver aqui e aqui em fábrica de descargas que fica bem do lado do Pantano Gloop vocês podem encontrar aqui uma evidência bem aqui no cantinho do lado do lixão aqui no canto esquerdo nessa construção aqui, entrando tem aqui no chão essa outra evidência está um pouco não dá para ver muito bem, está um pouco invisível mesmo assim acho que dá para anotar aqui tem um segundo local e o terceiro local aqui em fábrica de descargas fica aqui atrás bem do lado desse container verde do lado desse lixão na verdade tem outro local para você vir aqui a evidência e completar o desafio o desafio de você encontrar peças de carro você encontra uma peça aqui nos carros compactos perto da doca desleixada olhem só, tem essa pecinha aqui no canto é só clicar para interagir beleza, coletei uma peça de carro a outra peça de carro você também encontra aqui nos carros compactos bem do lado aqui dessa parada laranja vocês podem ver aqui no cantinho outra peça para você coletar e a terceira peça fica aqui na doca desleixada entrando aqui no local vocês vão ver essa árvore e bem do lado tem esse container e a peça está bem aqui escondidinha nesse container aqui é só você coletar essas três peças que você completa o desafio tem um desafio que é para você entregar um veículo de chaminés chamoscantes até o parque agradável então você pousa em chaminés chamoscantes pega um veículo seja carro ou camanete e segue esse caminho vermelho que eu estou mostrando aí no mapa que é o caminho mais rápido para você chegar no parque agradável você passa um pouco pela areia mesmo assim é o caminho mais rápido para você completar o desafio bem de boas um desafio é para você dirigir através de anéis flamejantes então você pega um carro ou uma camanete e vem aqui no norte do mapa bem em cima aqui do parque agradável aqui vai ter um anel flamejante você passa no meio dele utilizando um veículo não muito longe daqui você segue esse caminho do lado direito da cidade vai ter a ponte azul e bem aqui do ladinho tem outro anel flamejante para você passar dentro dele aí você atravessa a ponte vem aqui para esse lado do mapa aqui em cima do pomar bem aqui em cima do pomar tem essa mini pista de ralinha vou dizer assim e como dá para ver aqui também tem outro anel flamejante você passa no meio dele que você completa o desafio o desafio de você encontrar pistas em três locais é muito simples as pistas são essas caixinhas aqui azuis aqui no parque agradável essa caixinha azul fica aqui na frente da casa do Dogini perto do posto de gasolina é só você vir aqui que você encontra então uma pista aqui em Alameda Arborizada a pista você encontra aqui nessa pequena construçãozinha aqui no canto quando você entra aqui você entra por essa porta que vai estar aqui jogada no chão você vem aqui encontra essa pista também e aqui no Lago da Preguiça você pode encontrar uma pista bem no centro aqui da cidade escorada aqui nessa construção como dá para ver aqui no vídeo se eu não me engano tem outras pistas que você pode encontrar nesses locais mas você vasculhando os três locais que eu mostrei agora no vídeo você completa o desafio o desafio de você destruir casas de cachorro é muito simples porque você encontra várias pelo mapa mas essas casas aqui essa casa branca que já é conhecida por ter casinha de cachorro agora nessa temporada ela tem muitas casas de cachorro você pode encontrar o Dogini por aqui então aqui no parque agradável essa casa tem muitas casinhas de cachorro para você destruir e também lá em Via do Varejo tem a mesma casa com várias casinhas para você completar o desafio também muito simples mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou e de alguma forma te ajudou deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja com certeza eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também então é isso manozaquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui